É outra coisa, falar com você agora é ficar falando pra câmera. Sim. Pra mim eu tenho dificuldade. Então a pandemia, pra você, deu uma balançada, né? Deu uma bugada. Deu assim, agora... Você tava onde quando recebeu a notícia? Eu tava... Eu tava em Nova York com o Diego. Inclusive o Diego foi um dos primeiros a testar positivo pra Covid no Brasil, não foi? Foi. O que aconteceu? A gente tava em Nova York, nós dois... De verdade, registrado um dos primeiros. É. A gente tava em Nova York, ele tava fazendo curso da língua, né? De inglês lá, no Central Park. Então tinha muita gente turista fazendo curso. E ele começou a se queixar. Eu tô com uma dor estranha no corpo. Falei, toma própolis, aumenta a imunidade. Adoro falar de... Toma xerope. Toma limão e tal, própolis, né? Pra aumentar a imunidade e tal. Ele, mas eu tô um pouco diferente. Aí me bateu aqueles 15 minutos que eu falo assim, não, vou embora agora pro Brasil. Aquele aperto, aquela saudade dos meus filhos. Não sei o que aconteceu comigo, que eu senti uma necessidade. Eu não esperei nem ele voltar pra casa do curso. E fui direto. Falei, meu amor, tô indo pro Brasil, não aguento mais. Vou ver meus filhos, tá me dando um desespero aqui. Quando eu fico assim, eu volto pro Brasil, correndo. E aí... E ele ficou lá mais uns dias até terminar o curso dele. Aí quando ele voltou, ele voltou infectado. E não sabia, né? Porque ninguém sabia o que era isso. E aí a gente tinha marcado, ele ia chegar num dia e a gente no outro dia ia pra Floripa. E aí foi como a gente combinou. Ele falou, não, eu tô muito mal, eu tô estranho. Só que eu achei que era... A gente tinha feito uma aula de yoga e durou umas duas horas. E a gente tava ótimo. Eu falei, nossa... Aí o professor ainda mandou uma mensagem assim. E aí foi bom dormir o bem. Eu falei, nossa, o Di dormiu super bem. Eu não sei o que você fez, mas ele assim, queria dormir 20 horas. Eu falei, chega de dormir, pelo amor de Deus. Vamos acordar. Já era um cansaço já. Ele já tava, assim, num cansaço que não sabia o porquê, né? E aí a gente foi pra Floripa. E aí ele começou tendo... Ele teve febre uma noite. Aí eu falei, a gente vai pro hospital. Falei, que? Vai pro hospital? A gente acabou de chegar em Floripa, vamos pra praia. Falei, a gente não vai pra praia, a gente vai pro hospital. Você está com febre. E assim, eu sou mãe, né? Então eu falei, gente, você vai pro hospital. Aí quando foi pro hospital, fez um milhão de exames. Não achava, não achava, não achava. Quando fez o negócio, a chapa do peito. Viu o peito dele todo congestionado. Ele falou, vai entrar no antibiótico agora. Ninguém sabia o que que era. Não sabia nem fazer o teste pra isso. Eu falei, como assim antibiótico? Eu sou super, não gosto de tomar antibiótico. Eu gosto de menos remédio possível. Aí a médica falou, não, o jeito que ele tá, não sei nem como ele tá respirando. Ele vai tomar antibiótico. Aí eu não entendo nada disso. Falei, é ok, né? Ficamos aquela noite no hospital, tomando antibiótico. Sem saber nada. Aí fez uns exames que iam ficar prontos dali dois dias. É. Né? Aí a médica falou. Ele já ficou de cama, não fez mais nada. O pessoal já linchando ele no internet, né? Que momento da... Pessoal zoando, fazendo um monte de coisa. Que momento? Foi janeiro isso, início? Foi março. Ah, já era março. Foi já no comercinho de março. Começo de março. De dois mil, né? De dois mil e vinte. De dois mil e vinte. É. Ai, que ano que eu tô. É? Que ano que eu tô mesmo. É isso que eu tô mesmo? É. Que loucura foi. Foi uma loucura isso. Caraca. E ele chegou a ficar internado mais dias? Como é que foi isso? Não, aí a gente ficou tratando ele em casa. E aí eu fiz o exame quando ele descobriu que era covid. Aí eu fiz o exame e não tava. Eu convivendo com ele o tempo todo. Sempre do lado dele. Eu não tava. E aí eu tinha uma capa de Vogue pra fazer. Voltar pra São Paulo. E ainda falei pra minha gente. Eu acho melhor eu não ir. Porque o dia testou positivo. E tal. Eu não sei se eu tô, se eu não tô. E aí no outro dia, menina. Ainda bem que eu não fui. No outro dia, eu... Começou a me dar um escalafrio. Um escalafrio, um suador. Uns negócios assim estranhos. Estranho. Mas um escalafrio mesmo. Daí eu fui dormir. Febre. Tive febre. Aí suei muito a madrugada inteira. Tive febre. E aí foi assim. Também testou positivo. Aí depois eu testei de novo. Tava positivo. É. Mas demorou mais tempo pra mim. Não tinha como tratar. Como lidar. Como fazer o teste. Não sabia nada. Tava uma coisa muito nova. É. Sabia que tinha a covid aí. Mas não... É. No Brasil, vocês foram um dos primeiros a testar positivo mesmo. É. Acho que sim. E vocês tiveram? Eu tive em agosto do ano passado só. Já era 2021. Escapei 2020 ilesa. Aí 2021 eu tive e não tive mais. É. Caraca. Você também... Tinha vindo do final do ano pro início do ano. É. É. Do final do ano passado. É. Uau. É. Aí pegaram de novo, não? Não. Não. Não pegamos. Menina, em janeiro, eu tava em Floripa, testei positivo. Aí o Diego falou, ah, não, vocês vão ficar aí. Floripa de novo, não. Floripa, vocês vão ficar aí. Eu vou sair daqui. Todo mundo testou, todo mundo fez teste. A metade da galera que tava com a gente testou positivo e a outra metade negativo. Então todo mundo tava negativo e voltou pra São Paulo de carro. Saiu fora. Falei, deixa esses coviders aí. Ninguém aguenta mais ficar confinado. Né? A gente ficou lá em Floripa. É, então. A semana inteira. Numa época que aqui tinha teste todos os dias. Aqueles estúdios pra todos os convidados. A gente testava uma vez por semana. Toda a equipe. Toda a equipe. Todos os funcionários da casa. Nossa, não aguentava mais enfiar aquele palito pra poder viajar. É. É. Eu enfiava aquele palito no cérebro, né? Pra poder viajar. É. É, você que pega muito avião. Tava bem chato, né? Tava bem chato. Bem chato. Tinha que fazer exame pra entregar pra voar. Aí pra voltar também, outro exame. Só que era o exame que tinha que ter 48 horas. Negócio assim. E era caro esse exame de... Caríssimo. Que saía rápido. Hoje na farmácia que sai em 15 minutos, tá 60 conto. É. Era 400 reais que... A saúde precisa de um tempinho, né? Pra poder aprimorar ali. Foi muito... Foi muito bom. Era 400 reais que... Foi muito bom. Foi muito bom. Obrigado.